A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssima irmã. João Batista é celebrado no seu nascimento no dia 24 de junho. E no seu martírio celebrado no dia de hoje, 29 de agosto. Nós queremos celebrar a coragem, o compromisso com a verdade, a fidelidade a Deus, a disposição para perder a cabeça. Muitos perdem a cabeça de outra forma. Perdem a cabeça com seus vícios, perdem a cabeça por causa do dinheiro, perdem a cabeça por causa do poder. E João Batista perdeu a cabeça por causa da verdade, por causa da justiça, por causa dos valores do reino de Deus. Perdeu, mas ganhou. O mártir. Alguém que deu testemunho até o derramamento do seu próprio sangue. Deu testemunho. Esta é a coisa mais importante e este é o grande sentido do martírio. Se Deus não nos pedir o derramamento do sangue, certamente pedirá derramamento de suor, de lágrimas, de tempo, de esforço, para sermos fiéis à verdade, para sermos fiéis ao seu reino, à palavra do seu evangelho. Que Deus nos dê a graça de crescer na fidelidade e esta semana seja marcada justamente pela busca de coerência com a fé com a qual nós professamos. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL